A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Ajudando o flash aí, então quem puder jogar o flash lá em cima daquele jeitão Vai ser da melhor forma Aí DJ, não, o IMES ZMK, o MK começa Solta aquela lá, pedrada, pedrada E o beat vai, e o beat vai Oi, 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 oi E o beat vai, e o beat vai Oi, 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 oi E o beat vai, e o beat vem, me anima também Mas eu já vou mostrando que eu já tô E só não cê bateu de frente, pouco trem Já é na win, vou explicar nesse free Como que eu vim decidir Se eu despedir, eu vou na disciplina E agora as palavras vai ter que colir Então calma, canta, corre, mano Sem maldade, eu só vou insano Pode dançar, me acompanhando Porque você não faz, cê não é insano Cê já tá ligado, né meu mano, eu só vou te matar E mais enrolado que o seu dread é a sua mente Eu vou embaraçar Não embaraça, desembaraça, dá rima parceiro, cê fede Não embaraça parceiro, vira raiz e eu viro um dread Tá ligado desse jeito, eu explico a situação É o trem, é a plataforma, tua cabeça é o vão Irmão, tá ligado? Na batida, eu já jogo o jogo Na batida, eu logo, custo fogo Independente, cê não tem a manha Eu não te acompanho, é o beat que me acompanha Quem quer me acompanhar, mas por isso que eu faz a rima Já vou matar nesse debate E a minha parceira, cê falou que a minha cabeça tá no vão Cê entendeu que eu sou cristalheiro Usou a cabeça, o som é brincado É o cara devagar, eles tem a cabeça na infalpização Mas agora eu arranco o pescoço Sua cabeça vai parar na mão É sem jeito Acho que você é amigo, não tá reagindo Não tem igual o ex-presidente do debate, cê tá fugindo Eu não sei o que eu já vou entrar Agora que eu vou se matando Eu não vou ter essa quinta dica, vai ser um pedacito Se a minha cabeça vai ser um pedacito Se a minha cabeça vai ser um pedacito Eu não sei o que eu vou matar Não tem igual o ex-presidente do debate E agora, porra, tá ouro Se pira no carro, tudo mais que eu for Eu forra ele no seu pescoço No pescoço, a rima e a brosa Bada no pescoço é proteção, a pedra preciosa A língua é evidente Acho que você nunca vai pra frente Isso aí foi um speedfone Onde a sua garganta tem uma batata quente Por isso que eu já boto, quando você falou da batata Cada regime de repente, por isso que agora você já tem que a sua batata tá Batatinha que parrama no chão Não, é o Naui tomando uma força pro pau e ficar do vagão Acho que agora você mandou mal Você falou isso duas vezes, amigo Você não é do vagão, você é vagal Esse cara tá botejando Olha como é uma merda, amigo Repara, eu tô te imitando Satisfação, quebrada, satisfação Parinha, um passinho pra trás Dois passinhos pra trás na real Ficou muito apertado aí, como é um coloco Agradece, dois passinhos, dois passinhos, dois passinhos Agradece, agora o dia tá mais suado Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra um só e com vontade Não gostou, palminha Atenção, por favor, atenção Barulho pra quem gostou das rimas de Naui Tem mais gente aqui, nesse lado eu quase não vou ouvir votos Por favor, ajuda nós, mano Desse lado aqui, ó, dá pra votar também mais, certo? Ajuda nós Barulho pra um só e com vontade Barulho para as rimas de MK Barulho pra as rimas de Naui Barulho pra as rimas de Naui Barulho pra as rimas de Naui O bagu tá ficando escuro Os caras não acenderam a luz O bagu tá louco Certo? MK 1 a 0 Mas tudo que vai POUZA Vamo gritar bem alto Pros cara do metrô Entender que tem gente aqui que precisa de luz Tudo que vai POUZA Já terminou POUZA Joga no podo, joga no podo Foi isso que tira a Deus Joga no podo POUZA Yes, yes, yes Yes, 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 yes Vai acender, tá ligado o parceirinho, pode ser a capela Vai ser MC, e a reza parceira é na vela Tá ligado o vagabundo, eu faço de coração Olha essa plateia, a luz na escuridão Independente, parafê se eu te amasso Tá ligado o vagabundo, vou dar um soco a mão, eu faço um regaço Independente, cê pode crer, irmão, você paga de louco É só regaço, vem um amasso, separando a sua cabeça do corpo Então para de brigar com o vice, que eu vou ser limite, mano Sabe que cê dá pra honra, vou mostrar como que cê rima no pop E a nossa mente é lá brilhante do que essa luz do metrô Eu tô limando a cada metrô, tem por você que você reja só no metrô Mas por causa que cê gostou do meu corpo, você que fica sope no final Tentou fazer igual, só que cê engasou E me ensina como vai pegar se ele vai dropar Tudo bem que eu penso, se faz eu foda, se eu decepa Por isso, mano, que eu já vou limar, não sabe é ser pop Andava de skate, curtia no vertical Para intensa e culpar, você pega no drop Peguei no drop, hip hop, tá ligado, irmãos, na festa Pega o skate que eu tomo o shape, vou quebrar ele na tua testa Independente legal, você é lesma e eu taco sal Eu não confio em ninguém, eu tenho orgulho de bater no peito para a sua original Bom, digo que você é original, mas não sou sufico de originalidade agora Por isso, meu mano, você vai tomar um pão Montando que nessa parte, eu sei você não desenrola Você vai quebrar o shape na minha cabeça Por isso, vai ficar na esmerda, não travo Isso aqui eu vou montando, tomando o drink Só fique no Tony Hawk Não, não fique Tony Hawk Na misera, eu tomo a Hawk E você já parado, não tem a mente de Shiffen Hawk Tá ligado? Percebeu? Na batida, então veja Eu falei que eu sou original O seu sangue vai virar um gole de cerveja Por isso, meu mano, eu te mato na batida Vai virar um gole de cerveja na rima, devassa E você não vai conseguir, porque essa forma é proibida E sabe que é parada, parceiro? Você vai morrendo improvisado Porque a escala é cedo Esse MC entregou o som quadrado Tá ligado? Acerto que nem shaft Então por isso arranco tua cabeça na batalha do Minecraft Na batida, tudo bem Essa rima, essa lei Não dizer a essa librau Proibida pra mim não é Pra mim no way Mas sua rima não foi da hora Até agora Suas falas pra feste sem ninguém E sabe qual que é a vida Meu parceiro, eu tenho determinação Dias de lutas e dias de glória Mas você vai entender Você quer ser um chorão? É, isso mesmo Não teve manifestações coletivas Então vamos pra senso Vamos pra votação Vamos pra votação Barulho pra um senhor com vontade Não gostou palminha, certo? Barulho pra quem gostou Barulho pra cima de Naui Diferentemente barulho pra cima de MK MK para a próxima fase de satisfação Barulho para Naui É isso mesmo